Nothing more for you Beside the green, green grass Shame, shame Swing the spinning step You wear no shoes And now we wear the dress Oh, kiss me Never mind, I'll find Someone like you At least nothing but the best For you Who's here? I've never told you Let's go I've never told you To stay at home Without anything I'll go down and pray I tried to make the worst And glad the Lord showed me the way Tantos olhares me olhando And I'm querendo ser Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o mundo bateu na nossa porta Que só te amassar Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu quero Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanhecer tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Our love is six feet under I can't help but wonder If our grave was watered by the rain Oh, the roses are blue 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 Again Nothing more for you Eu durmo e 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 eu